Tão tirando ele do carro lá agora Deixa o Silveiro aí Cadê? É o filho dele, é É polícia Fechou aí Ai Tão tirando ele agora Rapaz, essa fundura aí Tá doendo, tá gritando ele Cadê a cabeça de tal? Lá pra cima, é? Não pode ser Só agora esse carro aí Não sai mais não Tá doendo É Quebrou o braço e a perna É sorte demais, porque esse buraco é fundo Ela chegou, mas ela está virada Cara de rato Vamos tirar por aqui Tão tirando o pessoal lá Tão tirando Tirando a pessoa aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí, cara, já sabe o que é, sabe? É o seu Silveiro Isso aqui é fundo Cara de rato Olha isso Olha aí Olha aí Tirando lá Tirando lá O caminhão está lá pra frente O caminhão está lá Dá de ver só a perna da traseira dela Por aqui, olha Olha aí Quem vem aqui por aqui Dá de ver só a perna da traseira dela A tampa dela aberta lá Cuidado aí Nós estamos muito Olha lá a perna da traseira dela Olha lá Ali já é ele, né? É, ali já é ele Estão tirando lá Ele está gritando Ele está vivendo? Está só Quebrou só a perna E o braço 6h24 O braço aqui Resgatando meu pai Cuidado, filho Meu pai está aqui para tudo esporte aqui Estou no Zelo, viu? Estou no Zelo, né? Estou no Zelo, sim Como o nome dos guerreiros? Soldado Eduardo Soldado do Roseli Soldado da Vila Beleza Já mobilizou uma Estou no mobilizando aqui O braço está imobilizado E a perna Porque a gente está tentando Imobilizar aqui Para passar Show Vamos tentar fazer o resgate aqui Do pai Dentro do seu brilho